Ohaio! Eles foram divididos em duas temporadas, parte 1 e parte 2, e a primeira parte é mais chatinha e tal, é Slime, Slice of Life, cuidando do reino espalhado e tal, só que a segunda já é muito melhor, tem muito mais luta, bem mais movimentada e tem uma OP sensacional, uma das melhores OPs do ano. E em quarto lugar ficou Shingeki no Keojin The Final Season. Pra mim, Shingeki é luta de titã gigante muito daora e música boa, no caso eu gostei muito das músicas dessa temporada e teve bastante luta daora, parte da história já tá começando a desandar, bom que eu nunca fui muito fã da história de Shingeki então, não tô ligando muito pra isso, eu tô mais tipo, caraca luta braba, quero mais, Levi explodindo e tudo mais. A segunda parte aí já começou também na freneticidade, vou gostar muito dessa segunda parte dela. E em terceiro lugar ficou B-Stars 2. Essa temporada foi copy e cola da primeira basicamente, uma OP muito braba, o Legoshi sendo um aluno qualquer, não tem nada de lobo nele, treina na temporada e no final luta. É basicamente essa segunda temporada, só que é muito daora isso, eu pelo menos gosto muito disso, a história tá indo muito legal e só faltou um pouco mais na outra final, eu acho né, ele contra o ursão lá, o cara que foi o culpado do incidente e é isso aí. E em segundo lugar está Irumakun 2. Irumakun foi um dos meus Hypes desse ano, eu queria muito ver ele e foi ótimo. Só a metade dele que não foi tão satisfatório, mas o começo, eles na nova turma, muito daora ver a sala deles agora. Eles pegaram a melhor sala da escola, dane-se, os piores alunos na melhor sala. Depois o Dark Iruma, o melhor parte da temporada do Dark Iruma, depois veio o arco meio chatinho lá no parque, pelo menos eu não curti muito, achei ele muito travado e meio sem graça, mas aí pelo menos no final a gente tem uns EP's daora, que incluindo um deles, é o encontro dele com a menina lá, esqueci o nome dela agora, muito brabo o Irumakun, cara. E já tem terceira temporada confirmada. E em primeiro lugar está Kobayashi. Essa segunda temporada foi perfeita igual a primeira, lutas épicas, dragõezinhas bonitinhas, incrementou uma também, porque temporada nova tem que ir adicionando né, e mostrou também que a Kiyoto mesmo depois do acidente que ocorreu lá no estúdio. Os caras ainda estão com tudo, fazendo super produção. E, dito e feito, Kobayashi maravilhoso como sempre foi. E é isso cara, espero que tenham gostado. Do top não né, que provavelmente vocês não vão ter gostado desses animes aí. Mas, coloca aí nos comentários quais foram os seus animes favoritos, as continuações no caso. Valeu, deixa o like e se inscreve. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.